Música A cirrose tem como fatores de risco principal o alcoolismo e o contágio por hepatite, mas o consumo de medicamentos ou fórmulas tóxicas também pode causar a inflamação no fígado, causando a chamada cirrose medicamentosa. Para sabermos mais sobre as causas, sintomas e quais os tipos de cirrose, nós vamos conversar com o médico gastroenterologista Antônio Barros. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor Antônio Barros, aqui no Alep TV, primeira edição. Boa tarde. Doutor, a gente pode começar falando do que se trata de fato a cirrose. O fígado é a grande usina do corpo humano. Tudo que a gente ingere de alimento, medicamento, ele é processado pelo fígado. A cirrose é quando o fígado é agredido, de uma forma muito intensa ou repetida, ele se transforma numa cicatriz. Então ele perde a função. É uma substituição de um fígado funcionante por um não funcionante, uma cicatriz. Ao chamar o senhor na entrevista, eu disse já algumas das causas principais, que seria o alcoolismo, a hepatite e os medicamentos. Eu gostaria que o senhor especificasse diretamente o que esses fatores ocasionam no fígado. Existem mais de 20 causas de cirrose. As mais conhecidas são pelo álcool e por hepatites. Hepatite B, hepatite C, que são as hepatites crônicas. Mas existe uma série de outras causas. E os medicamentos, eles podem também causar cirrose. Porque assim, todos os medicamentos praticamente são metabolizados no fígado. O fígado é a grande usina. Então, alguns medicamentos, eles podem inflamar o fígado, sobrecarregar a função do fígado, causando inflamação, gordura no fígado. E quando ocorre a agressão de uma maneira continuada ou muito intensa, o fígado pode perder a capacidade que ele tem de se regenerar e formar uma cicatriz, que é o que a gente denomina de cirrose. Doutor, mas que medicamentos são esses? Como eu posso identificar qual é o medicamento que vai provocar uma cirrose ao longo da minha vida? Existem duas causas de cirrose por medicamentos. Uma é aquela que a gente considera assim, a ciência se denomina de idiosincrásica. É um nome um pouco esquisito, mas assim, qualquer pessoa bebendo qualquer medicação pode um dia ter um risco, é quase assim, ganhar na loteria as avessas. É uma probabilidade, um medicamento qualquer, que na maioria das pessoas não causa nada, naquela pessoa, naquele dia, causaria. Mas a maioria é por dose dependente. Então, existem alguns remédios que eles já são, conhecidamente, tem um risco maior de causar, tem alguns medicamentos usados para convulsão, alguns remédios usados para hipertensão, alguns remédios usados com antibióticos, mas os mais agressivos são os quimioterápicos para câncer. Existem alguns remédios para combater o câncer que são muito agressivos por fígado e algumas medicações, o tratamento da tuberculose também, eles são agressivos por fígado. Mas qualquer linha de medicamentos, em princípio, ela pode oferecer um risco. Existem pessoas, doutor, que são muito comuns na nossa sociedade, que não podem sentir uma dor de cabeça, uma dor no dente, que são, automedicam, se automedicam. Isso pode ser um dos fatores que realmente pode prejudicar aí e vir a causar a cirrose nessa pessoa? Sim, porque os anti-inflamatórios, que são aqueles remédios para dor, para inflamação, eles também têm um potencial de agredir o fígado. O que não pode é a pessoa usar, assim, indiscriminadamente, sem uma orientação, sem um acompanhamento, se sentir alguma coisa diferente, procurar um médico para fazer uma avaliação, porque muitas coisas, quando detectadas no início, elas podem ser, evitar um dano maior. Além dessa medicamentosa, tem também a esteatose, né? Isso, é o acúmulo de gordura no fígado. Podemos dizer, assim, que é a doença da moda no fígado, porque ela está muito relacionada com o estilo de vida moderno, falta de atividade física, excesso de peso, alimentação inadequada. Então, esses fatores, eles agridem, podem agredir o fígado, né? De uma forma metabólica, levando a um acúmulo de gordura. E quando isso ocorre ao longo do tempo, pode um dia desencadear uma cirrose também. Quais são os principais sintomas que são aí acometidos? O fígado, ele é um órgão relativamente silencioso, porque o fígado, ele não tem nervo. Então, a maioria das inflamações crônicas do fígado não causam dor, não causam muitos desconfortos. Às vezes, os sintomas são inespecíficos, são sintomas que se confundem com outras doenças, como, às vezes, sensação de cheio, digestão lenta, indisposição, fraqueza, fadiga. Às vezes, são sintomas, assim, que podem estar presentes em outras doenças. Então, por isso que cabe uma avaliação periódica mesmo, uma avaliação médica, e principalmente na vigência daqueles sintomas, a pessoa procurar um médico que possa, às vezes, fazer exame simples de rotina, que já, muitas vezes, dá um diagnóstico. A cirrose tem cura, doutor? A cirrose, aquela parte do fígado que está cirrótica, ela não tem como voltar a funcionar. Entretanto, o fígado, ele é um órgão que tem, o que a gente denomina, assim, de reserva funcional. Por exemplo, a pessoa tem dois pulmões, tem dois rins e vive com um só. Tem um fígado e vive com a metade dele. Então, se a metade do fígado estiver comprometida, com a outra metade, a pessoa ainda vive bem. Agora, se passar da metade, aí dá problema. Hoje, quais são os principais tratamentos que existem no mercado para a cirrose, nesses diversos tipos que o senhor citou? Então, o único tratamento para a cirrose visando a cura é o transplante. Mas nem sempre ele é indicado. O transplante só é indicado numa fase muito avançada da doença, quando o risco de morte nos próximos anos é muito grande. Então, aí indica o transplante, que hoje é um tratamento maravilhoso. Houve muita evolução no transplante. Mas a principal causa do tratamento é retirar o fator que está agredindo o fígado. Por exemplo, se a pessoa usa bebida alcoólica, parar de beber, se tem hepatite por vírus, tem medicamentos hoje que curam a hepatite. Se é uma hepatite causada por acúmulo de gordura, melhorar a alimentação e o estilo de vida. Se é por medicamentos, retirar o medicamento que está causando. Então, essa é a principal forma de tratar, retirando o que está agredindo o fígado. Doutor, muitas dúvidas em relação ao consumo de água e o consumo do sal. Que relação tem esses dois ingredientes na saúde da pessoa que tem cirrose? A hidratação é muito importante, ingerir líquidos para não deixar o organismo desidratado. O que acontece na cirrose, uma fase avançada, é que o organismo perde essa capacidade de regulação de líquidos. Então, às vezes, quando a pessoa ingere uma quantidade um pouco maior de sal, ela incha muito. Ela perde a capacidade e fica com inchaço nas pernas, muitas vezes na barriga, que é o que a gente denomina de arcite, a barriga fica grande com a água, que é um dos sintomas da cirrose. Aí, no caso, a orientação é de diminuir o sal na dieta, que é para não inchar muito. Como conviver com essas dores? Todas as pessoas que apresentam essa doença falam muito nas dores. Essas dores realmente são presentes nessa doença e como conviver com elas? É, não costuma ser uma manifestação muito comum a dor na cirrose, porque o fígado é um órgão que não tem nervo. O fígado só dói quando ele cresce muito num curto espaço de tempo, porque ele distende a cápsula dele que tem nervo. Mas ele mesmo, o fígado, não tem nervo. Então, muitas vezes a pessoa tem uma cirrose e descobre no exame de rotina, às vezes numa cirurgia, e nunca sentiu, às vezes, dor mais comum até do que o contrário. Então, essa dor, se vinha se apresentar, pode-se indicar aí um nível já elevado dessa doença, doutor? Não necessariamente. Às vezes, a dor pode ser outras alterações em outros órgãos. Por exemplo, uma dor de estômago, às vezes, ela pode se manifestar na área do fígado. Uma dor da vesícula, às vezes, não é do fígado, mas são órgãos vizinhos que podem confundir a pessoa achar que é do fígado. Ou, muitas vezes, o fígado que cresceu muito num curto espaço e distendeu a cápsula e causa dor. Mas não necessariamente significa que é grave, que é mais grave. Uma dúvida ainda presente é, essa doença, ela é transmissível? Depende da causa. Quando é por hepatite viral, por exemplo, a hepatite B, ela é transmitida da mesma forma que o HIV. Por relação sexual, contato com sangue contaminado, ou da mãe para o filho durante o nascimento. Mas, a maioria das hepatites crônicas não são transmitidas, assim, por contato, por abraçar, conviver juntos. Mas, por essas maneiras que eu falei. Doutor, então, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse uma explicação final para todos que estão nos assistindo. Como, então, prevenir essa doença? Como se cuidar? E, em caso de identificá-la, como deve proceder? A maior maneira de que podemos prevenir a cirrose e as doenças do fígado é tendo um estilo de vida saudável. Evitar a bebida alcoólica, que é um dos maiores vilões do fígado. Procurar ter uma alimentação mais rica em frutas. Fazer atividade física. Controlar o peso. Evitar medicamentos de uso sem orientação, sem um acompanhamento médico. E fazer a vacinação da hepatite B, que é uma maneira boa e importante de prevenir também. E se sentir algum sintoma, né, que possa, assim, de alguma forma suspeitar que seja uma doença no fígado, procurar um atendimento médico o mais breve possível. Porque tudo diagnosticado no início é muito mais fácil de tratar. Então, essa é uma maneira de prevenir, tratando, procurando um médico precocemente. Ok. Então, a gente vai agradecer a participação do doutor Antônio Barros aqui no Alep TV Primeira Edição. Muito obrigada pelos esclarecimentos e uma boa tarde. Boa tarde e saúde para todos. Obrigada. 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 Obrigada.